Estou sentindo soltar pelo ar Cinco, a energia que quer me dominar Quatro, mais de 500 mil ingressos vendidos Três, a segunda maior turnê do mundo em 2019 Dois, a história por trás desse sucesso você já conhece Agora é hora de curtir o show Hoje, depois da temperatura máxima, o show da turnê Sandy e Júnior, nossa história Tem que aproveitar até a última gota que eu não sei quando eu vou ver isso de novo Na Globo